Hoje eu postei essa belezura aqui nos nossos vídeos e teve bastante gente que não sabia o que é o Tile Disco, o que quer dizer ser um caderno Tile Disco. Então eu trouxe todas as opções que a gente tem para falar um pouquinho com vocês qual que é a diferença de um Tile Disco para um caderno tradicional. O Tile Disco é o caderno de discos da Tilibra. Então você consegue 100% reposicionar ele. A gente adquiriu o Magic, o Poo, o do Snoopy e também o da Coca-Cola. E todos eles contam com a tecnologia Tilibra Connect. Então o que é o legal do Tile Disco diferente de um caderno tradicional? Ele é 100% reposicionável. Dá para destacar a capa e trocá-la de lugar. Dá para trocar a divisória, a caixa de adesivos. Esse aqui em questão, ele tem 10 matérias. Então, ai, acabou as matérias, as folhas de uma das matérias. É só retirar de outro que você não utiliza tanto e ir reposicionando. Sempre cuidar na hora de puxar para retirar as folhas bem próximas do disco. Se puxar aqui pela lateral, vai acabar danificando. Então, a ideia do Tile Disco é você conseguir reposicionar ele, conseguir customizar se quiser também e deixar ele bem do jeitinho que você quiser. E uma dúvida, para colocar, seja folha, divisória, até a capa é bem fácil. É só posicionar sobre os discos e ir pressionando. Assim, você já vai ajustando o material. A capa é um pouco mais difícil, né? Porque o plástico é mais rígido. Mas, assim, as folhas são bem fáceis de reposicionar. Não que seja difícil a capa, mas a folha é mais fácil ainda. Já arrumei. Olha aqui as folhas como que são. Destacou aqui. Depois, só posiciona em cima. Vai passando assim o dedinho. E já vai ajustando a folha no disco.